Ao fazer a revisão do carro, é importante saber que alguns itens podem precisar de troca, mesmo antes da quilometragem indicada. A cada revisão, existem componentes que são verificados e aqueles que são trocados obrigatoriamente, mas as oficinas costumam sugerir a checagem de outros itens. Aí você precisa confiar no profissional ou entender um pouco do assunto, para não cair na política do empurrômetro e gastar com o que não era necessário. A cada 10 mil quilômetros, por exemplo, são substituídos o óleo do motor e os filtros de ar, óleo e combustível. Mas dependendo do uso, pode ser necessário trocar as palhetas do para-brisa, as pastilhas de freio, correias, bateria, amortecedores e até fazer alinhamento e balanceamento. Cláudio, além dos itens que já são trocados como padrão, quais elementos são essenciais para o bom funcionamento do carro? As revisões, geralmente, elas ocorrem de 10 mil quilômetros a cada 10 mil quilômetros ou semestralmente, o que ocorre primeiro. É importante que o condutor verifique o manual, porque lá tem as indicações do fabricante. Então, para os itens obrigatórios, por exemplo, que são vistos em todas as revisões, óleo, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, isso, em todas as revisões, desde 10 mil em diante, são verificados e são substituídos. E o fluido de freio? O fluido de freio não tem uma data determinada. Geralmente, se verifica com 40 mil quilômetros. E é sempre troca, nunca completar o fluido? Sempre substituição, nunca completar. Sistema de freio é a mesma coisa. E tem alguma quilometragem que já é bom ficar de olho no sistema de freio? A partir de quantos quilômetros? 20 mil quilômetros. Se, porventura, o técnico não avaliar os freios a cada 10 mil quilômetros, em 20 mil é obrigatório. Tem que avaliar porque é um item de segurança e não pode deixar de olhar. Sim. E a correia, no caso? Então, a correia é muito relativa, né? Então, a gente tem fabricante que determina que a correia seja trocada, substituída com 50 mil quilômetros, outros fabricantes com 60, outros até com 90 mil. Ou seja, é bastante importante que o manual seja consultado para saber o que o modelo do teu carro indica. Entendi. E no caso da bateria? Todas as vezes que você for fazer as revisões, peça para que o técnico, para que o mecânico avalie se ela está segurando carga, se ela está com a carga efetiva, se a carga que o alternador está mandando para a bateria é suficiente. E no caso dos amortecedores? Geralmente, se verifica o amortecedor com 50 mil quilômetros. Isso não significa que seja necessário que você substitua, mas é importante que você avalie. E no caso de alinhamento, balanceamento? Em todas as divisões, é indicado que você verifica o alinhamento. Isso não significa que você vai ter que fazer o serviço, mas é importante que você verifique a fim de que o técnico possa avaliar. É necessário ou não de fazer os dois. E bicos injetores, eles precisam de uma manutenção preventiva? Não. Bico injetor não necessita de manutenção preventiva. Isso é uma lenda, é uma coisa que é vendida no mercado, mas isso é uma falácia. Agora, os outros índices, por exemplo, vela. Vela, a gente geralmente verifica com 30, 40 mil quilômetros. Mas isso também depende de qual é a condição do carro. E no caso do ar-condicionado, de quanto em quanto tempo é indicado a fazer uma revisão do sistema? O filtro também do ar é necessário que você verifique. Porque se ele ficar muito tempo parado, ele acumula fungos, acumula bactérias. Então, em todas as revisões, é necessário que você, pelo menos, verifique e avalie a necessidade de substituição. E, Cláudio, tem alguma dica para o condutor fugir do famoso empurrômetro que a gente vê nas oficinas? Ah, tem. Isso não tem a dúvida. Ele tem que questionar. Ele precisa saber quais são as peças que serão trocadas e os motivos. E, sobretudo, ir até o carro e verificar se as peças foram trocadas, o que o mecânico está apontando e perguntar para o mecânico por que ele está apontando aquilo. Sim. Essas perguntas podem evitar bastante coisa. Ah, evitam muito. Evitam muito. E você também vai ver, né? A peça que foi trocada, a substituição fica muito aparente. Exatamente. Nem que ele peça para ver a peça e que ele deixe a peça no senador do motivo. Agora que você sabe quais itens devem ser verificados, não se esqueça. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta e compartilha.